O produto para a Cairala é um produto-prima e a Secretaria de Estado Cooperativa. Arsênio Pereira da Silva Ratete, atividade com esse movimento Grupo Cooperativa Nen foi no benefício da comunidade da cooperativa Sirene e na capital RACI. Salmo Pereira da Silva a Ramos Ronaldo e o programa de trabalho para a cooperativa, também, por exemplo, crédito em Ramos, crédito em Raiosan ou emprestados. E o valor é multisectoral. Multisectoral, o valor é a Raiosan e o emprestados, e depois o valor é o valor de atividades, o valor é o valor de micro e pequenas empresas, o valor é o cooperativo. O valor é o valor, o valor é o valor, o valor é o valor. O valor é o valor, o valor é o valor, o valor é o valor. O valor é o valor, o valor é o valor, o valor é o valor. Obrigado. Obrigado. Amém.